Agora, passando às perguntas da Annalise, quais são as ligações entre segurança, desenvolvimento e governação e o crime organizado? Este é um ponto de partida, porque as implicações estratégicas desta pergunta são para vós, que estão a procurar saber mais sobre as várias formas de criminalidade. Eles planeiam dinâmicas violentas, por exemplo, mas para lutar contra o crime organizado é preciso estudar as causas profundas e ver qual é o tipo de governação. E há muitos fatores de que podemos falar, mas vou limitá-los a três. Primeiro, a disponibilidade de formas de subsistência alternativas, algumas das atividades que vemos. E depois a legitimidade do Estado e a sua influência na vida das pessoas. Essas diferentes formas de criminalidade são contra a lei, até que ponto a lei é respeitada. E os legisladores também procuram encontrar soluções, mas há uma coordenação, uma supervisão, como o Martin mencionou. Poderá haver importantes atores da parte do Estado que abrigam, isto é, escondem as atividades desses atores criminosos. E algumas pessoas usam a criminalidade para ganhar a vida e os cidadãos também participam a um nível mais baixo nestas atividades. Mas é difícil ter uma ideia clara da economia destas redes. Há também a realidade de contrabando, mas há outras formas ilícitas de ganhar a vida que se vê nessas economias. Há porções legítimas, legais, dessa economia e que também temos que ter conhecimento como estratégia. Tenho em vista que muitas vezes acolher esses agentes de atividades criminosas é algo a ter em mente. Nessas estratégias e políticas precisamos de agir com cautela. Eles vão atrás dos chefes dessas organizações, em vez daqueles a nível mais baixo que só estão a tentar sobreviver. E quem pode ser também um elemento criminoso. Bem, temos que pensar na legitimidade do Estado que tem importância, assim como a legitimidade dos agentes de atividades económicas em nome desses grupos criminosos. Às vezes são prestados serviços em troca de poder político e dá-se legitimidade aos agentes que podem trazer serviços, incluindo emprego. As pessoas que são contra o crime organizado poderão ainda sentir pressão para tolerar os atos criminosos se eles oferecem infraestruturas, serviços e até emprego. As pessoas que são contra as comunidades. Os estudos académicos realizados para este tema é que tudo isso, muitas vezes, várias profissões que são usadas nesse comércio, até que ponto contribuem para o aumento da criminalidade nas áreas fronteiriças do Uganda e os países vizinhos. Estudou-se o contrabando e a percepção que as pessoas têm deles em comparação com os traficantes de madeira. Esses criminosos proporcionavam cuidados de saúde, igrejas, etc. Os traficantes de madeira eram pessoas de outras áreas que não faziam o mesmo investimento social. E menos surpreendente nos estudos académicos, os cidadãos disseram que os contrabandistas são mais legítimos do que aqueles que não se preocupam em comunicar à polícia as atividades dos comerciantes de madeira. ilegais de madeira. Isso é outra coisa a ter em mente. Finalmente, a corrupção e o governo podem facilitar essas atividades. O ENEC, na sua 19ª edição, declarou que a comparação dos grupos, por exemplo, o derrube ilegal de árvores e também crimes relacionados com a fama, e a flora podem levar a mais discussões. Pode-se ver também em diversas partes do continente e verificar isso. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 De compra e venda, esse tipo de vínculo entre os atores inseridos no Estado facilitam muito esse tipo de atividade. As elites que colaboram com o comércio utilizam um sistema financeiro internacional para fazer lavagem de dinheiro e muitos dos senhores talvez conheçam a estatística do relatório da União Africana, do fluxo internacional ilegal de bilhões de dólares, mil milhões de dólares que fluem de um continente para outro. A segunda pergunta é por que a coordenação de segurança e justiça para combater o crime transicional organizado é crucial para os países africanos para criar a resiliência? Isso nós podemos ver ao nível nacional, transfronteiriços, entre os ministérios que estão envolvidos em uma resposta geral, holística, a coordenação nacional, local, os cidadãos também que são envolvidos, que são afetados por esses fluxos também deveriam se envolver, como demonstrei aqui no slide. O índice enumera 12 fatores através dessas fronteiras ministeriais e setoriais. Eu não vou lê-los todos, mas pode-se ver aqui no slide, nessa lista aqui podemos ver que há muitas formas em que a coordenação entre o setor de segurança e justiça contribui a esses fatores. O sistema judicial, detenção, implementação da lei, há muitas maneiras em que a coordenação entre os dois contribui a como o fator 4 funciona, responsabilização e transparência, até que ponto que os atores não estatais, a sociedade civil são integrados, isso afeta até que ponto que se possa prevenir o crime organizado em certos outros setores. Para prestar uma definição de resiliência, para que tenhamos essa definição bem definida, a resiliência refere-se à capacidade de pessoas, países, instituições ou sistemas para aguentar dificuldades e lidar com choques de forma que são adaptáveis, que mitigam os danos e que são explicitamente entendidos para lidar com vulnerabilidades, a coordenação para combater esses crimes, são ligados a esses fatores de resiliência. A quarta pergunta, qual o papel dos atores do setor de segurança, qual que eles desempenham para combater o crime organizado transnacional? Desmantelar as redes criminosas requer atividades em conjunto entre as autoridades militares, o setor de justiça, de implementação da lei, isso requer um processo de elaboração muito cuidadoso e processos de planeamento através de ministérios e agências de um país, para que tenham resultados eficientes, preciso ser elaborado com a sociedade civil, as comunidades, também com as entidades regionais e internacionais, coordenação entre os vizinhos, a União Africana, entre jogo também. É uma tarefa muito difícil, portanto, por um lado, as redes organizadas criminosas são muito flexíveis e adaptam-se aos esforços dos países a combater as suas atividades, podem mudar de uma área geográfica para outra rapidamente, podem também ser, assim como camelhões, e mudar-se rapidamente de um mercado criminoso para outro e com relação aos esforços dos estados para combatê-los. Por outro lado, é muito difícil, até certo ponto, ser um ator de segurança do Estado africano a lidar com esse problema. Estão limitados por princípios de governação, fatores muito importantes que podem limitar a resposta a questões como ética, como soberania, Estado de direito, tudo que tem que ser aderido para garantir a legitimidade do Estado, que torna combater as entidades criminosas muito difícil, por isso que a coordenação é muito importante. Poderia aplicar coordenação em muitos domínios políticos. Fizemos um levantamento da última vez que organizamos um programa, um programa virtual, e pedimos às pessoas para votarem qual dos fatores de resiliência eram mais importantes no combate ao crime organizado em seu país. Tem cinco escolhas. Qual seria a prioridade? Um é reforçar as estratégias para combater o crime transnacional. Outro é harmonizar as leis que lidam com o crime transnacional. Um é reforçar a capacidade judicial e a formação. Outro é combater a corrupção. Cinco é reforçar a segurança transfronteriça. Quem vota para o primeiro, uma ou duas mãos. E harmonizar a legislação, harmonizar as leis. Quem acredita que esse seria o fator mais importante. E mais formação e reforço de capacidade judicial. Bastante. Corrupção. Lutar contra a corrupção. Combater a corrupção também é bastante popular. E segurança transfronteriça para combater o crime transnacional. 35% da última vez disseram que era capacidade judicial. 24% reforçaram as estratégias, como em geral. Corrupção e a segurança transfronteriça era o terceiro. Depois, 5% disseram reforçar as leis. Tudo isso é importante. E é importante ponderar essas reações do ponto de vista regional, nacional, entre agências e a nível local. Estava a esgotar o meu tempo, mas eu vou utilizar esses últimos minutos para mencionar alguns exemplos. Podemos também falar mais sobre isso durante a sessão de debate, perguntas e respostas. Mas são muitos exemplos. Iniciativas a nível regional, coordenação e iniciativas a nível nacional, interagências e a nível regional e local. A nível regional, o Martin mencionou outro que eu mencionaria, porque eu sei que nós temos um colega, uma colega aqui, além da organização de policiais, de chefes de polícia. O Martin mencionou, e temos essa abordagem. Temos também um colega do IGAD, setor de segurança. Há todo um pilar dedicado ao crime organizado transnacional de múltiplas agências. Em sua abordagem, eles têm muitas iniciativas em vigor. Nós temos uma variedade de redes de colaboração judiciais que envolvem a polícia. Há redes dessas no Sahel, nos Grandes Lagos, no Mar Índico. Eles têm, então, esforço em vigor. Todas essas com a intenção de definir redes entre entidades, entre pessoas, através de coordenar a extradição, etc. Isso tudo funciona também informalmente. Os colegas que se conhecem através dessas redes podem simplesmente pegar o telefone e trabalhar atrás das cortinas para facilitar esses esforços. Nós temos muitos aqui que podem falar sobre abordagens interagenciais. Eu sei do meu trabalho aqui no Centro-África, que é a Tunésia, tem o secretário do Mar, que é um exemplo de como ministros envolvidos podem harmonizar os seus esforços na República do Congo. Existe uma comissão que une segurança, justiça, alfândega e sociedade civil e coordenam para realizar a auditoria das concessões de madeira. Os colegas, talvez, aqui poderão mencionar outros exemplos. Temos também uma variedade de iniciativas a nível local, que são muito interessantes. Podemos falar sobre isso nos nossos grupos de discussão. Temos a Agência de Integração de Fronteiras do Benin e reforça as comunidades do norte do Benin para que se sintam como integrados no país, as comunidades. São esses alguns exemplos, mas que valem a pena levar em mente. Temos a Agência de Fronteiras do Benin. Temos o nosso grupo de conhecimento, mas que falamos para que se sintam como integrados no país, Temos a Agência de Fronteiras do Benin. Temos a Agência de Trata de Trata de Pronteiras do Benin. Temos a Agência de Fronteiras do Benin e Reis de Fronteiras do Benin, Temos a Agência de Fronteiras do Benin e o Benin. Obrigado.